BH ganhou um hospital do câncer que vai tratar pacientes com equipamentos mais modernos. O atendimento é feito por uma rede particular, mas que atende também por vários planos de saúde. O complexo inaugurado possui oito consultórios e 52 quartos individuais para o paciente realizar a quimioterapia. Com todos os atendimentos integrados, a espera é reduzir o desgaste de quem precisa passar por vários procedimentos por causa do câncer. Tem que fazer muitas vezes exames de ressonância, de tomografia, exames de sangue, de raio-x, ultrassom. E você ter isso no mesmo andar, junto com o local onde ela faz a quimioterapia, desgasta muito menos a pessoa. O hospital também foi todo equipado com estrutura de alta tecnologia, como este equipamento, capaz de detectar tumores bem pequenos, o que aumenta a possibilidade de cura. Além dele detectar as imagens, ele define também qual tipo de tratamento o paciente deve ter. Muitas vezes o paciente está fazendo, por exemplo, um tratamento quimioterápico e com a avaliação desse PET, ele pode ou não continuar com a mesma droga, ou substituir essa droga por uma quimioterapia ou uma cirurgia. E toda esta estrutura se justifica com números preocupantes. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, no Brasil, só este ano, são esperados 600 mil novos casos da doença. 20 mil deles em Belo Horizonte e região metropolitana. Por mês, até 4 mil atendimentos podem ser realizados. Procedimentos que vão desde oncologia clínica até oncologia genética. Por isso, o hospital conta com aproximadamente 800 profissionais da saúde. Ana Maria teve câncer de mama em 2011. Na época, além de sofrer com a doença, ela também enfrentou dificuldades para conseguir realizar todos os tratamentos. Por isso, hoje, pode ficar mais aliviada. É um momento muito frágil que a gente passa, de tristeza, de mal-estar, de preocupação do que vai acontecer com a gente. Então, isso é importantíssimo para a recuperação do paciente.